Olá, nesse vídeo eu vou tirar umas dúvidas que estão sendo recorrentes no meu canal sobre conversão de DVD para MP4. A dúvida que mais aparece é o seguinte, que quando eu converto um DVD para MP4, que eu posso, no arquivo MP4, no vídeo, no caso, ter esse menu aqui, esse aqui de baixo. Ter esse menu aqui é onde você escolhe o áudio, a legenda, o tipo de coisa. Então, deixa eu responder o seguinte, não é possível. O MP4 é um arquivo único de um vídeo, ele não tem uma interação em cima do MP4. Só que alguns vídeos, na hora que eu converto, eu posso converter com mais de uma trilha de áudio e mais de uma trilha de legenda. É isso que eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, como que eu faço isso. Isso é feito nos preias, que são os tocadores do vídeo. Eu vou mostrar alguns exemplos hoje aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca. Eu trabalho nessa área de informática há muitos anos, principalmente agora na parte de consultoria e treinamento em produção de vídeo-aula e também na parte de informática para concurso. Então, pessoal, vamos ver o seguinte. Deixa eu trocar de tela rapidinho aqui. Eu vou mostrar, em cima do programa, VLC Media Prey. É o Prey que eu uso no computador e no celular, porque aqui eu tenho a opção de escolher minhas trilhas. E, como exemplo, eu peguei um filme na internet, já de propósito, que é esse filme aqui, Estrada 301. Ele é de 1950. Um pouquinho novo. E ele é dual áudio. Ele tem duas trilhas de áudio e multissubtítulo. São as legendas. Então, ele é dual áudio, quer dizer, tem duas trilhas de áudio e tem algumas trilhas de legenda. Eu vou mostrar, em cima do VLC, como que eu faço isso. Então, vamos lá. Já estou com o filme aberto aqui, em uma determinada posição. Então, repasse o seguinte. Tela cheia. Vou dar um pequeno preenso no vídeo, para vocês verem em que língua está e que legenda está. Então, vocês podem ver que o filme está falando em inglês e a legenda em português. E aonde eu faço isso? Então, vamos lá. Como que eu posso alternar isso para as outras trilhas de áudio e de legenda? Aqui, no meu preenso, que é no meu VLC, eu tenho áudio e legenda. Então, vamos clicar em áudio. Trilha de áudio. Ele me diz que eu tenho a trilha 1 em inglês e a trilha 2 em espanhol. Vamos checar isso. Vou dar um preenso. Então, o som está em espanhol. Mas vamos supor, mas a minha trilha está em português. Ah, mas eu não quero a trilha em português. Eu quero falando em espanhol e quero mudar a minha legenda para outra língua. Então, vamos ver o que ele tem de legenda aqui. Legenda eu tenho. Trilha de legenda. Trilha 1 em inglês, 2 francês, 3 grego moderno, 4 português, aqui está, e 5 espanhol. Pringar um pouquinho. Vou escolher o francês. Então, vou dar um preenso no meu vídeo. Deixa eu avançar um pouquinho o vídeo para mostrar para vocês a legenda. Olha, repara, a legenda está em francês, que foi o que eu escolhi aqui. Legenda é em francês e o áudio está em espanhol. Então, é no meu preenso que eu posso escolher no vídeo que eu tenho, que é multi-legenda e multi-áudio, que é, aqui no caso, eu tenho duas trilhas de áudio. Eu tinha que ter 3, 4, 5 trilhas de áudio. Então, é no meu preenso que eu escolho isso. Tá? E agora, vou dar um loop aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu posso fazer isso na TV. Então, pessoal, nessa parte agora, vou mostrar para vocês como que funciona a Smart TV nesses filmes que têm dois áudios, duas legendas ou mais. É o mesmo vídeo que eu mostrei para vocês antes, no computador. Eu vou mostrar para vocês agora na Smart TV. Então, vamos lá. Já estou com o vídeo aqui. reparem que ele está com a legenda em inglês. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu faço para mudar. Não vou mostrar o controle na TV, mas eu uso a tecla Tools, aqui, ferramenta. A minha TV é uma Samsung, ó. Eu uso essa tecla aqui, Tools, ó. Não sei se está para vocês, vem direito a tela, a tecla. Aperto Tools, ele me mostra esse menu aí do lado. Selecionar cena, legenda, tem outras funções, tem aqui o idioma do áudio, certo? Então, vou voltar aqui para a legenda. Repare o seguinte, vou ver que legenda ele tem. Ele está mostrando o idioma inglês, certo? Então, vamos lá. Eu estou com o Enter aqui no teclado, né, um OK. Ele me mostra os idiomas, ó. Eu tenho inglês, isso, a legenda. Francês, português, espanhol, entendeu? Então, eu tenho essas, essas aqui, ó. Vou botar a legenda em português. Apertei o Enter, vou para fechar, OK. Ele ainda está aqui, tá? Mas, olha. já passou para português da legenda. A legenda já passou para português. E o som? Ele está em inglês, o som, né? Então, vamos ver uma coisa. Volto lá para as ferramentas, vou na parte de modo de som, ó. Idioma do áudio. tem inglês e tem espanhol. Vou escolher espanhol. E vamos ver como é que fica. Então, vocês viram que pela Smart TV e através do controle remoto da TV, eu pego esses vídeos do áudio e multi-legenda e posso fazer essa jogada de alternar. Então, estou completando. Eu mostrei para vocês no computador e agora na Smart TV. Outra forma de eu também executar um vídeo na TV, no caso, na Smart, a TV tem entrada HDMI. Eu posso pegar meu notebook, como eu faço às vezes, pego o notebook, interligo na TV via um cabo HDMI. automaticamente a TV fica sendo o monitor, o segundo monitor do meu notebook. Eu executo o vídeo no notebook, só que arrastando para o segundo monitor, que no caso é a TV. E como é via HDMI, o som sai pela TV também. Estou aguardando vocês aqui no próximo vídeo e continuem postando as suas dúvidas, sugestões, comentários. Tá? E aí? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Ah, sim! Não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau!